Olá pessoal, tudo bem? Bom, em recente palestra, o Elon Musk, o dono lá, o céu da SpaceX, num congresso internacional de astronautica em Adelaide, Austrália, ele disse que já tem planos para 2024 de colonizar a Marte. Isso tudo é devido a um novo projeto que já está em execução de um novo foguete, chamado BFR. E basicamente a ideia do Elon é usar um foguete, esse foguete, para fazer, digamos assim, um faz-tudo. Então hoje nós temos a linha Falcon, que abastece a Estação Espacial, ISS, que coloca alguns satélites em óbvia, e com a grande façanha, que é de reaproveitá-lo. Ou seja, ele pousa novamente, ele é lançado e depois ele consegue voltar na vertical. E isso já foi conseguido, se não me engano, algo em torno de 19 vezes, que é uma façanha do Elon. No entanto, justamente para financiar também as possíveis idas à Marte, ele pretende fazer um foguete e faz tudo, inclusive na área comercial. Então esse foguete, o BFR, ele além de fazer tudo o que o Falcon faz, coloca o satélite de choque, ele abastece a ISS e outras agências também, não a sua NASA, eles prestam serviço a outras agências também. Mas enfim, mas uma das grandes novidades, falado por ele nesse congresso, é que esse foguete BFR também serviria à questão comercial. Então o grande atrativo seria a possibilidade de chegar em qualquer lugar da Terra, seja de um ponto a outro, em menos de uma hora. Isso seria uma coisa interessante, principalmente no mundo empresarial. E o mais atrativo ainda, segundo o Elon Musk, esses preços, esses foguetes BFR, da linha BFR, teriam em torno de 100, digamos assim, 100 assentos, 40 cabines com 100 assentos, e o preço a princípio poderiam ser preços populares de avião, que não é tão popular assim. Mas enfim, então está aí essa façanha, e já para 2024, colonizarmos Marte, e esse foguete seria uma forma de financiar essa ida a Marte. E o Elon Musk já disse que nos próximos nove meses já estará construindo esse foguete. Então vamos aguardar em 2024. 2030 já foi uma data prevista por algumas agências para colonizar Marte, e agora 2024, ou seja, entre 2020 e 2030, provavelmente estaremos em Marte. Então é isso aí pessoal, até breve.